O Michael Jackson era uma coisa que vendia muito naquela época, nossa, ele era até hoje, imagina que até hoje vendia, imagina naquela época, ele era o maior astro do mundo, todas as polêmicas em relação a ele faziam tudo ganhar uma proporção ainda maior, e aí o que acontecia? Chegou um ponto, quando veio o primeiro caso pra mídia e tudo mais, dava tanta audiência a falar do Michael Jackson, que tinham programas que pagavam 50 mil dólares pra qualquer pessoa que viesse com alguma coisa do Michael, e aí mano, começou a surgir nego do bueiro pra falar do Michael, aí veio tipo a ex-funcionária, ai, eu vi o Michael Jackson tomando banho com o Macaulay Culkin, isso eu estou dando um exemplo real, uma ex-funcionária falou que viu o Macaulay Culkin tomando banho com o Michael Jackson pelado e outros meninos. O Macaulay Culkin nunca falou nada sobre? Já, ele já defendeu o Michael várias vezes, ele falou, cara, ele fala que o problema do Michael que ele não sabia se defender muito bem, mas de que ele falou assim que nada acontecia, ele falou assim, quando as pessoas falam, ai, você estava no quarto do Michael ele fala, vocês tem que entender que o quarto do Michael Jackson tinha dois andares, era um bagulho gigantesco, e não que era só ele, era uma galera e tinha videogame, tinha TV, era o quarto do Michael, um cara que não teve a infância e que estava tentando compensar, mas a grande parada é que era isso, quando você começa a ter grana envolvida de gente que está oferecendo dinheiro para você trazer uma história do cu, e essa é a parada, muitas dessas histórias depois foram desmentidas, e as pessoas falavam que tinha por causa que elas recebiam dinheiro, aí era provado que elas tinham recebido dinheiro, e elas falavam, é, não, realmente não foi bem assim. Só que assim, a manchete já foi, meu querido, a manchete já foi, então assim, prejudicou todo mundo, então quando a gente começou a ver isso no detalhe, cara, no vídeo eu fui muito responsável, a gente foi jogando as coisas, e deixa que o cara tire a conclusão dele no final, mas eu aqui, pessoalmente, Felipe, se você perguntar para mim, cara, para mim, o Michael foi uma das maiores vítimas de difamação da história do mundo pop, cara. Eu acho que ele nunca fez nada, mesmo. E se ele não fez nada, a partir do pressuposto que ele não fez nada, cara, dá para entender que ele foi morrendo aos poucos, acabou disso, não é? Cara, isso acabou com ele. Acabou a carreira. Acabou com a saúde. Com a saúde, mano. Imagina mentalmente. E é muito louco, porque assim, você vê os vídeos, e a gente chama até o Metaforando para olhar os vídeos dele, se defendendo. Mas só se você continuar, você imagina o seguinte, se o cara não fez, eu não sei se ele fez ou não, mas se ele não fez, ele é um cara muito puro, porque se ele não fez, a outra chance é de que ele é um cara muito legal, muito puro e que queria realmente deixar essas crianças muito felizes. Então esse é outro cenário. Ou ele é um filho da puta e abusador, ou ele é um cara muito querendo dar o que ele não teve para essas crianças. Mas cara, aí você pensa, quando o cara, que já tinha sido, porque eu não sei se você está ligado como funcionou o primeiro caso. Não. O primeiro caso era tipo assim, o Michael conheceu o moleque, que era o Evan Chandler, e aí tipo, ele começou, foi tipo assim, o carro dele quebrou, ele parou numa borracharia lá, viram que era o Michael Jackson, aí o cunhado, o padrasto do moleque ligou para a mãe dele e falou, meu, porque o moleque era fã do Michael, você não faz ideia quem está aqui, mano, o fucking Michael. E aí o moleque veio correndo, sei lá o que, tipo, e aí ele criou, resumindo muito, ele criou uma amizade com a família, porque o Michael foi, tipo, ajudaram ele para caramba lá, é claro, era o Michael Jackson, e aí tipo, ele ficou super agradecido e virou amigo da família, né, do moleque. O pai, que era um pai ausente, que era um pai que estava cagando, já tinha até uma outra família e a mãe estava inclusive cobrando pensão que o cara deixou de pagar, devia ser lá quantos mil, esqueci o valor exato em pensão. O pai começou a ver ali uma oportunidade e primeiro começou a ficar com ciúmes, porque o moleque gostava mais do Michael Jackson que ele. E aí o pai foi se aproximando, e aí o pai queria, o sonho do cara era ser roteirista, ele era meio frustrado por isso. Quando você começa a ver todo o setup da situação e o moleque, não, nunca fez nada, nunca aconteceu nada, e aí quando acontece um primeiro conflito do Michael que ele ia levar o moleque para uma tour, o pai, não, não vai levar, e aí vai ficar aqui comigo. E ficou com o moleque um mês, aí o moleque ficou um mês com o pai dele, que estava morrendo de ciúmes do Michael Jackson, depois disso um mês ele sai e fala que o Michael Jackson abusou ele. Cara, é só depois disso. Depois disso. E aí tem toda uma outra história ali mais complexa que eu vou deixar para a galera ali para ver o vídeo, mas a parada é o seguinte, fica muito claro e tem uma ligação muito emblemática do pai do moleque para o padrasto, que ele fala, eu vou acabar com o Michael Jackson se ele não me der a grana que eu quero, eu vou acabar com a carreira desse cara. Aí eu falo, não, você, olha, tem o Jordan aí, você está envolvendo o Jordan nisso, é muito sei lá o que, você tem certeza, ele não me importa com o Jordan, eu não me importo, o que eu quero é fuder o cara. É muito escroto a gravação. Você ouve, ele fala assim, eu contratei o pior advogado de todos, ele fala, the nasty, the nasty lawyer, tipo, o mais sujo, o mais perverso de todos e eu vou tirar tudo dele, eu vou sei lá o que. Porque as intenções estão bem claras ali. Então, tipo assim, isso é só um, foram vários casos. A questão é, depois do primeiro, meu velho, abriu a porteira e aí a grande questão que se fala, tá, mas o Michael não era inocente, por que ele fez um acordo? Porque ele fez um acordo. E aí o que aconteceu? O cara pediu 20 milhões de dólares, se não me engano. O Michael se recusou, falou, não vou pagar essa porra. Aí o que aconteceu? Aí o advogado falou, não, você está louco, sei lá o que, porque ele estava ameaçando a trazer o negócio a público. Não, você está louco, porque já tinha o moleque que convenceu o moleque a falar. É o que eu acho, que ele convenceu o moleque a falar. Eu também acho. Eu acho que foi isso. E aí, o que aconteceu? O cara falou assim, não, não vamos, não quero 20 milhões de dólares, sei o que. Não, o Michael não vai pagar. Não, o que a gente oferece é o seguinte, você não está reclamando que o Michael Jackson roubou o filho de você? Então a gente vai oferecer para você, a gente vai bancar três roteiros seus, você não quer ser roteirista? A gente vai bancar três roteiros seus com o Jordan, para você fazer um filme com ele. Foi isso a parada? A primeira negociação foi essa. Ele ofereceu uma negociação assim, era tipo 150 mil dólares, eu acho, para cada roteiro. E aí ele falou, não, vai se fuder, eu quero 20 milhões. Aí o que aconteceu? Os caras chegam lá, ó Michael, ele recusou a oferta. Aí o que aconteceu? O cara, acho que, não, não, acho que eu estou reconsiderando, sei lá o que. Não, agora a oferta baixou, sei lá o que, agora vai ser menos, sei lá o que. Ah não, então quer saber? Então foda-se, eu vou colocar. Aí o Michael Jackson tem até uma conversa que ele fala que, tipo, ele perguntou para os advogados dele se existia, se ele levasse isso a público e fosse para um júri, se a verdade seria, prevaleceria. E aí os advogados do Michael falaram, cara... Não tem como saber, né? Com a mídia do jeito que está já, e ele já tinha levado para público já, já tinha estourado já tudo, e aí, tipo, ele falou, cara, é melhor você fazer um acordo. Porque não dá para saber se você vai de fato... Não, e quanto mais se arrasta isso, mais ele sofre, né? Exato. Tanto que no final do vídeo eu falo, né, de que se ele tivesse aceitado o primeiro acordo do Jordan Chandler... De 20 milhões? É, do Jordan, e pagado para o cara, e morrido a história, ele teria passado o resto da vida dele sendo o maior astro do mundo e não o maior pedófilo da história. Então, tipo, e aí o cara cagou, levou para público e tudo mais, aí tem tanta inconsistência na história, de que os caras invadiram a Neverland pra tirar foto da genitália do Michael Jackson, porque tinha a declaração do moleque de como era a genitália do Michael. Ah, você tá falando que rolou coisas com ele? Como é que é a genitália? Ele tinha vitiligo. E aí ele falou, e aí um júri falou que batia, e depois o outro deu que era inconclusivo, saca? E aí imagina, virou um grande espetáculo a parada toda. E pra mim diz muito o que aconteceu pós-morte do Michael Jackson, né? De que o pai do moleque, três meses depois, se matou. Ah, é? É. O quê? Ele se matou. Cara, não tinha essa informação. Ele se matou. Três meses depois que o Michael Jackson morreu, ele se matou. Mano, bateu um, bateu um, talvez bateu um. O Evan Chandler, aí é engraçado, tem uma menina que estudou com o Evan Chandler. Que bizarro isso, cara. Uma menina que dá entrevista num documentário lá que pra defender o Michael, ela dá entrevista, ela fala, estudei com o Evan Chandler. E tem lá o registro dela, de fato, estudou com o Evan Chandler. Ele já é mais velho depois disso tudo. Ele nunca veio a público pra falar sobre isso, não abriu mais a boca. Mas pra mim tá muito claro. E aí quando você vê todos os outros depois, enfim. É, eu fiz um vídeo de quase três horas e poderia ter sido maior. É um assunto que tem tanta coisa. Tantos desmembramentos. Tantos desmembramentos, tantas coisas, tantas coisas. Mas o fato é, nunca tiveram nenhuma prova contra o Michael Jackson. Ele nunca foi culpado de nada. E uma coisa que é importante falar. Ele fez o acordo, mas o acordo não tirava o direito da família continuar com o caso criminalmente. O acordo era pra quê? O acordo é pra que ele não fosse a júri. Ah, tá. Pra que não fosse julgado. Mas você tinha dois tipos de investigação. A criminal e a civil. A outra continuaria. A civil poderia continuar. Depois que eles conseguiram o acordo. É, era só o dinheiro que queria. Não foram, não continuaram com a criminal. Agora, eu te pergunto. Você tem filho. É. Se o seu filho fala que foi molestado por alguém. Não, eu não vou parar depois. Você não vai parar até ver o cara na cadeia? Claro, claro. Você vai fazer um acordo com ele e vai, ok? Não, não é questão de dinheiro. Não é questão de dinheiro. Não é, isso não é about money. Não é sobre dinheiro. Enfim, é um assunto que dá muito pano pra manga. Mas eu falo na posição de alguém que olhou isso a fundo, no detalhe. Tanto que eu fiz um vídeo sobre isso. E pra mim tá muito claro o que aconteceu. Tanto que eu fiz um vídeo sobre isso. Tanto que eu fiz um vídeo sobre isso. Obrigado.